A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre inaugurou hoje o restaurante universitário após anos de reivindicações de movimentos em defesa da educação superior. A reportagem é de Guilherme Oliveira. A inauguração do bandejão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSP, nesta segunda-feira, contou com a presença da direção, professores, alunos e movimentos em defesa da educação superior de qualidade que há mais de cinco anos lutavam pela construção do espaço, um sonho antigo. Olha, foi um sonho e uma reivindicação muito antiga da comunidade universitária e foi bem difícil, foi um processo realmente. Cinco anos de projeto, obra, foram oito licitações para conseguir fazer todas as obras que precisavam, mas deu certo, está aberto, o RU está funcionando, vai ter aquelas fases de ajustes ainda, né? A gente está aprendendo a ter o RU, mas está todo mundo muito feliz de contar com isso, que é uma política essencial para a Universidade de permanência. A inauguração do restaurante universitário da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ocorre em meio a um novo governo Lula. Com um ambiente democrático, a comunidade acadêmica acredita que pode avançar ainda mais na conquista de direitos. Os alunos da pós-graduação, a gente conseguiu lutar para que eles tivessem o subsídio, né? Eles conseguissem pagar os 3,75 e não o valor cheio da alimentação, que seria os 15 reais, graças ao aumento da verba universitária. Então, assim, as pautas e as lutas pela implementação do RU para melhorias e para os desafios também que a gente vai enfrentar, elas só vão acontecer e só vão ser solucionadas se a gente tiver esse diálogo que hoje a gente consegue construir com o governo federal. A gente consegue sentar junto do ministro da Educação e ter um diálogo e conversar e debater a importância da política de assistência estudantil, a importância da verba dos restaurantes universitários, a importância desses valores serem um valor simbólico mesmo, porque os alunos precisam estar no meio acadêmico e ter essa segurança alimentar. A gente só consegue isso com o governo progressista. Desde 2016, o movimento estudantil promove mobilizações como o marmitasso e o bandejaço na frente da Universidade Federal pelo RU, que hoje é uma realidade. Então, sim, ao longo dos anos, há trajetórias, vários movimentos vêm fazendo isso, né? Vêm fazendo bandejaços, né? No ano passado, um dos movimentos fez um bandejaço, esse ano nós fizemos, em parceria com todos os movimentos, um marmitasso, onde a gente distribuiu comidas aqui na frente da Universidade para os alunos, né? Em prol disso, de uma abertura imediata do RU. E acho que foi com essa força que talvez nossa voz que fez com que isso acontecesse de fato.